Fala aí galera, aqui é o Hero, estamos de volta com mais um vídeo de Assassin's Creed Syndicate Então vamos dar continuação a nossa jornada que já tá quase no fim, não tá no fim ainda Mas tá quase lá, a gente vai realizar o assassinato agora de... qual que é o nome do velhote? Eu sei que é um velhote, deixa eu ver o nome dele aqui, peraí Relatório do progresso, conspiração templária, aqui, Philip Tupin Ou Tupin? Não, não sei se é esse, esse daqui eu acho que é o... o Boss, né? Não, 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 é ele mesmo, tá certo, tô falando merda, caguei Vamos lá então, não vale um tostão É, lição com o Jacob aqui E então, o que conta? Você não vai gostar nada Ora, saiba Que sou agraciado com a robusta constituição da família Aberline O Tupin está roubando o banco da Inglaterra O diretor do banco? Ai, acho que eu vou ter que me sentar Não temos tempo pra isso, o infeliz já deve estar dentro do cofre Seja lá como for entrar, eu não quero saber Claro Mas, sabe como posso fazer para entrar? O banco foi feito para proteger as reservas de ouro do país Uma fortaleza trancada, a ferros e chaves Lá está o gerente do banco, Sr. Osborne Somente ele tem acesso restrito ao cofre Veja, ele está perto da entrada E, ah sim Um homem Fica de olho na porta do cofre Quase como um falcão Se ele colocar os olhos em você, certamente vai fechá-la O capitão da guarda, Gus Howard Conhece bem Tupin Ele está metido nisso, certeza Sr. Fry, por favor, seja discreto A única forma de comprometer o Tupin é se o pegar em flagrante Não o exponha Não dê um espetáculo Este é o banco da Inglaterra Caso encontre problemas, estarei no átrio Disfarçado É, realmente, o primeiro disfarce dele foi muito estranho Já o segundo foi do caralho, né Eu nem manjei que era ele O gerente do banco, oportunidade de furtividade O chefe de segurança, oportunidade de assassinato único E o vigia do cofre, oportunidade de assistência Sempre tem um desses três quando a gente vai para algum assassinato Lembrando que a oportunidade de assistência e a oportunidade de assassinato são muito bons Mas vamos lá Curtividade, assassinato e assistência Exato, tem que lembrar da coloração Então vamos lá Bom, estou muito longe ainda para ler alguma coisa Precisamos estar dentro da range Vamos dizer assim Ah, tem alguma coisa para descer lá embaixo? Tarde demais, já desci por aqui Encontre a passagem secreta Caralho, tem passagem secreta para isso? Provavelmente não fica na cara, né Se ficasse, não ia ser secreta Já dá para identificar um ali É o... Segurança Desbloqueei assassinato único Ah, tá Eu tenho que sequestrar ele para obter assassinato único Qual que seria a passagem secreta? Tem uma janela ali, será que é isso? Ó, a janela é só um ponto de entrada Porque temos o ponto de entrada Temos vários pontos de entrada, olha só Mas tem um em verde ali Eu não sei se é o objetivo que está mostrando Não, é o objetivo, está certo É o cofre Está pedindo a gente, para a gente chegar ao cofre Esse é o gerente do banco Vantagem, fácil acesso ao cofre Os guardas deixarão o gerente entrar Hum... Então eu posso entrar Não sei se é o bornear De repente o gerente Não sei como é que funciona aqui Elegante Tumba perfeita para Tupen Elegante mesmo É esse que é o... Ele está olhando para cima, cara Fudeu Acesso fácil ao cofre Não é esse que tem o tal do olho de águia, não Que vai fuder com a gente Sequestra o gerente do banco Ou o chefe de segurança Gerente do banco, chefe de segurança Gerente do banco, chefe de segurança Foda é, aquele ali Não tem como eu sequestrar Eu vou ter que sair daqui Para poder sequestrar ele Então vamos fazer isso Vamos tentar Ir para onde ele está Acho que é aqui por baixo Opa Tem alguém aqui? Não Não tem Devia ter sido mais rápido Não sei se ele tem um padrão Geralmente eles tem um padrão E... E voltam Sempre Para onde eles vão Eles vão a um certo lugar E voltam A um certo lugar E voltam É meio que o script do jogo Ele vai voltar ou vai sair? Onde tu vai, cara? Ah, tu vai lá para fora, velho Ele vai lá para fora, velho Ele está ali fora, aliás Ele vai lá para fora É, ele vai E agora ele vai voltar para dentro É o filho da... Eu quero fazer essa missão certinha, cara Oh, da próxima vez que jantarmos Já são um casal já Ok, ele vai para lá agora Vamos lá Mas que caralho, hein, velho Porra, velho Parece que para o cara cair ali Ele vai para o outro lado Satanásos, hein Que tarde satanasos Ah, 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 ah Ah, não Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tu se joga, mano Que se foda Tu tá se agarrando as coisas, Jacob Qual foi? Qual foi, para, sabe? Eu vou esperar aquele filho da puta Lá fora Que eu não sei o que 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 ele tem no rabo Que ele não consegue ficar no escritório dele Creio eu que esse seja o escritório Mas, tudo bem Tem outro cara ali Que podemos sequestrar também Mas ele tá muito longe Ele acompanha as escadas Até a porta Né Vai lá fora E volta Quando ele volta Ele fica virado Pouquíssimo tempo Pra lá Pra porta E depois volta E vira Fica um tempo virado Pra essa porta Do meu lado Então tem que aproveitar Essa brecha de tempo Ou poderia me esconder Atrás da cadeira Mas eu não sei Se daria certo Pronto Vai vir Lembrando que Quando eu sequestrar ele Eu tenho que ficar Olha aí, olha aí Eu tenho que ficar longe Dos policiais Ah, por favor senhor Não me machuque Ajudarei você Ou o que quer que eu faça Gostaria de um passeio particular Pelo cofre Ah, filha da puta Vamos Fez eu gastar Muita faca Tem que tomar cuidado Um passeio particular Passeio particular Pelo cofre Vamos lá Por aqui senhor Os registros Ficam aqui dentro Eu tenho que tomar cuidado Quase pronto Espero O que? Não Eu não posso entrar ali Eu tenho que ir pra cá Não sei se eu tinha que falar Com aquele cara ali Então eu meio que de break Mas acho que não Vamos Se eu sequestrar um cara Eu não posso sequestrar dois Só quero saber O que tem por aqui Dá pra entrar por aqui? Ou aqui Ah, aqui é um dos Dos esconderijos Chefe de segurança Ah, ele tá averiguando Se tá tudo Ok, basicamente Au E aonde é que eu devo levar? Ah, pra lá Nossa, eu tô vindo pro lado errado Não, peraí Deixa eu só dar uma Pequena olhada Tem que chegar o cofre Não Não Não, não vem Não vem Não vem Eu não sei, cara Se dá pra sequestrar os dois Isso é bosta Ah, tá Não, pera lá Eu passei por aqui Somente pra poder Passar por aquele guarda Né Então acho que aqui Eu já posso De repente Matar ele Vamos vir aqui Calma, cara Isso é rotina Nada Não está acontecendo nada Não está acontecendo nada Não está acontecendo nada Olá Cadê o Two Penny? Por favor Tenho família Por favor Agora a gente vai pro cofre Ah, moleque Assassinato único disponível Olha só Quase pronto Quase pronto Nossa Eu tenho que passar por ali Quase pronto Espero Eu vou na mãe do gafanhoto Acho Filho da puta Filho da puta Beleza Beleza Ah, droga Opa Opa Que isso, batca Opa Que isso, cara Relaxa Vem Oh Tô um mestre nisso Já, galera Relaxa Vem Relaxa Eu tava quase um mestre Oh Eu sempre fracaso nessas merdas, cara Stealth pra que, cara? Stealth pra que? E agora, como é que eu chego naquela porra ali? Eu tenho que ir por dentro? Eu não sei, cara Por dentro Oh Abrir, abrir Abrir onde? Onde abrir? Abrir onde? Aparece o abrir Tô indo Tô abrindo Abrir o que? Tenho Tenho Ali Abro mesmo, porra Abro Abro sim Abro muito Pau Tem um milho Eu vou abrir, porra Ok Onde está o safado? Por aqui Tem guardas Muitos guardas Como tem guarda Como sim Como muito Esconder Seus desajeitados De merda Nossa Vai vir um atrás do outro Então Epa Ouro O negócio é faquinha O negócio é da facosa É por isso que eu Cara Eu liberei Tipo Trinta e duas Facas Com a Com a Eve Aí eu percebo Que não Que os maiores assassinatos A maioria deles Acontece com o Jacob Tá ligado? Aí deu bosta Tipo Ah porra Legal O cara aí Pá Assassinato Ah Jacob Ah Legal Não Pera lá Eu Opa De clássico Aí eu Opei Tudo Tá ligado Fodendo Naive Porque Porque eu sou Um taradão Ô Qual é? Qual é? Ele tá Ele tá andando Sozinho Para Jacob Parou? Parou Beleza Ele tava andando Sozinho Cara Quero ver Como é que eu vou Matar esse cara Matar esse daqui Morreu Esse cara aqui Tá limpando o chão Tá rezando Tá rezando Ah o assassino Está aqui Corram Matam Ele estava aqui Agora há pouco Ah meu Deus Para onde ele foi Mas ele estava aqui Agora há pouco Encontrei você Sair de física Opa Eu quero Matar você Por último Cara Pode sim Porra Como assim Não posso Posso sim Vem aqui Para você ver Se eu não posso Se eu posso Você roubou Seu último Xelim Do povo de Lodres Ladrão de Xelim Aqueles animais Desperdiçam Suas economias Nós somos Especialistas Em investimentos Nada seria Construído Ou melhorado Nada Sergueria Sob o estrume Sem nossa mão Por trás Guiando Não Criando O futuro Eles se beneficiam Tanto quanto valem A cidade é deles Não sua Sem nossos investimentos Não haveria cidade Fato Para o caminho Dos mortos Isso daí é a geleia Que eles Usam pra Passar no pão Se fudeu Quem tá comendo geleia Agora Pô, mas Quem tá comendo geleia Uma hora dessa Pô, tô aqui de boias Assistindo um vídeo De papo De geleia Vou pegar aqui Porque eu quero Porque me obrigaram Tô pegando aqui Tem alguém ali Eu quero ver Se dá pra Tinha uma parada Aqui pra gente ver Não sei se dá pra ver ainda O cara tá Ouroçado ali Ai Todo mundo São mil Feriado aqui Eu tô trabalhando Essa rosta Meu Tá louco Meu Tem documento Pra mim pegar Alguma coisa assim Tava aparecendo Mas eu só podia pegar Antes de matar o cara Não é isso Que eu tenho raiva Não posso pegar Depois Mas tá de bueno Tá de bueno Olha lá embaixo Mesmo É lá embaixo É em contrapassagem secreta Será que é por aqui? Ah tá Só Só Tá ligado Você saiu da área restrita Porque eu sou um bichão doido mesmo Eu saio Em gameplay Porque eu sou um bichão doido mesmo Toma essa Jessica Você é bem rude Não Uou Hum O cara tá estilo zumbizão ali Desde ontem Olha essa outra parada aqui Tá perdido Tá caçando onde é a entrada do Enem Até hoje Essa foi boa Não Essa foi boa Essa foi boa De mim Essa foi legal Vou sair Dela Dela área Onde é que essa tá Eu não vou fazer essa parada De entrada secreta Cara Tenho certeza Onde é que tem a porta Eu achava que era ali Mas não é Sei lá Eu queria deixar bonitinho Mas Eu caguei no stealth Caguei Caguei em tudo Caguei em meio Caguei em... Ah que delícia Caguei em tudo Tá ligado Como é que eu acho Meu Deus Meu Deus O que você foda Foi uma auto... O que que é isso? Não sei Furos Alguém deu dois tiros ali Porque tava a punto com a vida Eu caguei em tudo Então Já que tá tudo cagado O que que é um trouxe Pra que já tá tudo cagado Não é mesmo? Assassinato! Assassinato! Graças aos céus A polícia Estamos salvos Prenda a todos Por roubar o povo Da Inglaterra Ih, cuzão Se fodeu, cuzão O banco da Inglaterra Está fechado Até segunda ordem E nós não ganhamos Nem uma gorjetira Mas Ganhamos um traje É dois mil Por quê? Traje mestre Assassino Cara Vai rolar memória Conquista desbloqueada Um aí Dá o banco Ainda tô puto Porque vocês não conseguem A inflação está fora de controle Tio PN é assassinado brutalmente E o parlamento não faz nada O projeto de lei será derrotado, senhor Devem cuidar daquele bufão Dão de Israel Foi providenciado em minha honra Sua honra tem pouco peso Como se atreve, senhor? Os pobres desta cidade já sofreram o suficiente Hoje eu concedi um pequeno aumento para minha equipe para contrapor a inflação O quê? Eu forneceria a toda Londres se pudesse Enquanto isso Você senta no seu clube e poetiza promessas que a sua honra não pode pagar Já a fortuna da sua família O que será que eles ofereceriam Para manter a sua história fora dos jornais? Quase o mesmo que Israel ofereceria Pelas suas bolas, eu aposto Mas sejamos generosos Por que nos limitarmos a um ou outro Quando podemos ter tudo? O que me diz? Devo cobrar? Chega de perder tempo O parlamento deve ser livre para governar novamente Entendeu? Pode sair Uma carta Para mim É galera O Crustácio lá Tá ficando puto O bagulho tá ficando louco Vamos dar início a nossa sequência 7 Na política Vale tudo Caro senhor Steric Homens contratados Greve amanhã Morte de Israel Protelará ato de práticas corruptas indefinidamente Gladstone será muito mais flexível Que o pai da compreensão Etc, etc B Então Steric se meteu em política, não é? Preciso entrar no clube senupiano E descobrir quem é B Ande com cuidado perto do parlamento É o que sempre faço Sua indescrição no banco da Inglaterra Quase causou um colapso na moeda britânica Quase é a palavra-chave Falando de colapsos E aquela chave que você encontrou Que não abre nada? Eu estou com ela para pesquisas Estou certa de que a câmara será nossa Quase nosso, Ivy Quase Uma carta? Pra mim? Bom, então é isso Uma carta pra mim Uma carta? Pra mim? Finalmente chegamos Ao A sequência sete Deixa eu vir aqui Relatório de progresso Relatório de progresso Fizemos três cem por cento Tá bom Tá bom Tá ruim não A gente ia fazer mais o cem por cento Mas, né? Beleza Iniciando a sequência sete Depois a oito E a nove Eu acho que a sequência oito Não é tão grande Eu não lembro Ou é a nove Que não é muito grande É bem pequena Geralmente os últimos Chega a ser tipo Duas, três missões Mas é bem As missões são grandes Mas o O trecho é pequeno Houve novas melhorias E... Uma roupa nova Essa daqui é muito foda Galera Essa daqui Vamos pegar aqui o Coletar aqui o Money Seis mil Cara Tá muito bom Pontos de habilidades Eu acho que a próxima missão É com ele mesmo Então não vai fazer Sentido Pra Sentido Pular pra Eve Eu queria pegar Esse daqui De carregar mais Facosa Mas Aparentemente É só com a Eve Ô Dogal Não vai latir agora Comprar esse daqui Nível oito Beleza Sofre mais dano Ah Só tenho mais Mais dois Pra opar Ah Esse custa um E esse também Ah não Esse dois 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 Tá bom Então deixa Acerto Deixa Deixa eu ver Hum Se parar da Segunda Guerra Da primeira Guerra Aqui Eu não sei Se tem mais Alguma coisa Pra fazer lá Acho que não Resgatando O banco E Mudança De planos Resgatando O banco É isso mesmo Ah Deixa eu só Ver qual Que fica Mais perto Aqui Ô caralho Esse daqui Acho que Fica um pouco Mais perto Parece que Não tem Missões No Eu acho Que essa missão Aqui é Caíbe Tá Não tem Missões Mais no Trem Eu acho Que isso Ah tá Não A gente pegou No ar livre Pegou No sopro Deu um impulso No sopro Foi muito Foi muito bom Foi muito bom Foi muito legal Olá senhor Com licença senhor Uou Senhor Você já ouviu falar Da iniciativa Corredores Iniciativa Todd Aliás sobre Sobre Todd Sobre A série Eu acho Que a gente Acaba Ela Tá bem perto De acabar Mesmo Então Creio eu Que antes De começar O Just Cause A gente já Vai ter terminado Mas só Pra relembrar Que vai ter Just Cause No canal Just Cause 3 Não sei Se eu vou fazer A saga Se eu for fazer A saga Não sei Se eu vou fazer O 1 Porque o 1 Eu acho Que só tem Eu acho Que só tem Pra Pra Play 2 Mas qualquer coisa A gente dá Aquela emulada E pá Né Vou pensar Vamos pensar O Assassin's Creed Eu também não sei Se eu vou fazer A saga Porque é bem longa Bem extensa E eu acho Que eu vou focar Mais em uma saga Por vez Então vamos lá Mudança de plano Nossas revelações Surgem quando Eve procura Pelo Sudário Do Eden Então a missão Com a Eve Vamos lá É o taradão Que tá aí Diga-me de novo Aonde estamos indo Eu encontrei Eu encontrei uma carta Do Príncipe Consorte Nas pesquisas De Lucithorne Marcada com a mesma Insígnia que sua chave Datada de 1847 1847? O mesmo ano Em que o Príncipe Fez as renovações No Palácio de Buckingham Acha que ele fez Uma Câmara Para o Sudário? E como não há um mapa Do Palácio Com um comando Marcado Câmara Secreta Vossa Alteza Permita-me apresentar A Senhorita Evie Frye Senhorita Frye O Manajá Dan Lipsing Um prazer Vossa Alteza Os planos Que você pediu Foram removidos Removidos? Por quem? Crawford Staric Ou alguém Contratado por ele Sim Acreditei que Reconheceriam o nome Eu sei onde estão Mas estão bem guardados Essa parte Não será um problema Foi o que pensei Vamos precisar de um plano Eu posso distrair os guardas Enquanto vocês procuram Forma de entrar Mesmo? Você, Evie Certamente Bem Uma vez dentro Vou encontrar alguém Que saiba onde os documentos estão E nos encontraremos De volta no trem Cuidado Seu nome Taradão Sua raça Taradão indiano Sério O cara nem Nem percebeu Ah, tem que tomar cuidado Com aquele sino Ali, galera O que aconteceu? Como ele sumiu Assim de repente Ora Que estranho Eu vou rir um pouquinho Ele riu, cara Ele viu o cara Ele riu, cara Usei a distração de Henry Duas vezes Veja sim, veja sim Podia ter usado agora, né Eu não sei como é Eu não sabia nem Que dava pra usar Assim, no nada Ah, eu não sabia Que você tava vendo, cara Como é que eu uso A distração do Henry Pera lá Pera lá Quem que tá vendo agora? Que é o puto Que tá vendo agora Deixa eu sabotar Esse daqui Porque eu não quero Transtorno Ah, aliás É Eu upei uma coisa na Eve Vocês podem Tá vendo Alguma coisa diferente Onde é que ele tá? Ele tá lá em cima É Eu upei O modo fantasma dela Eu não queria ter um pada Achei meio estranho Por exemplo Se a gente ficar Parado Se a gente ficar aqui E ficar parado A gente fica invisível Olha só Parcialmente invisível Acho que na escuridão Serve melhor Aí ele veio Não vê a gente Só vê a gente Se estiver bem pertinho E já é o tempo Da gente Simplesmente assassinar A mina Mano Putz Pô, nem Nem manjei Eu nem vi Cara Nossa, eu tô usando A parada errada Nossa Que isso Tá morto Aqui eu acho Que não tem nada Pra ver E ali eu saio Da marcação Então vai por ali Beleza Só tinha que vir aqui Basicamente Pra matar o cara Ops Venha Olha só Que roubado É muito roubado Isso Esse cara Parou É uma mulher Ah não É uma mulher Então a posição Dela Tá certa Que machista Cara Desculpe Se tiver uma garota Assistindo a isso Desculpa Foi mal Agir de uma maneira Acusuda Agora Sabotar Ela fica Ela fica invisível Até em animações Cara Desde que você Só tenha que apertar Uma tecla Pra fazer a animação Tá ligado Vamos dar uma olhada Nossa Ah não Não tenho mais Ah tenho sim Eu achei que Eles não conseguiriam Me ver ali Mas tudo bem Pare de correr Maldito Opa 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 Vai perder! Sou melhor que você! Eu não sei porque eu ainda fico tentando fazer stealth. Eu sou bom em combate, tá ligado? Olha aí. Eu não posso ser a melhor coisa do mundo em stealth, mas em combate dá pra dar pro gasto. Tal do gasto. Você tem certeza que me achou? Fora do caminho! Ela está na mira! Você desculpa! Beleza. Eu não consegui nem usar a distração da mano lá. O maluco. Vamos aqui então! Ops! Eu tenho que abrir esse daqui. Nada aqui. Ops! Vamos lá. Ops! Ops! Boca! Ops! Vamos lá! Vamos lá! Boca! Aparentemente, o último documento está com... Ah não, não, só tenho que falar com ele agora Qual é o plano? Quando der o sinal, vou atrair os guardas para uma luta e usar uma bomba de fumaça para fugir E eu vou me aproveitar da confusão Pronto? Sempre Não sabe de nada, inocente Mal sabe ele que eu já matei todos Mas ainda falta alguma coisa, cara E eu não sei o que é Está nessa área, ou não Ah, ali Ah cara, não tem como eu pedir ajuda para ele, cara Mais fácil fazer as coisas sozinha, cara Pelo menos aqui está mais fácil Parece que vou ter que perguntar para alguém onde estão Para quem que tu vai perguntar? Sequestra um templário próximo É o único que está vivo Eu juro, senhorita Não sei para onde levaram ele Levaram quem? O homem Vestido como você Os guardas pegaram ele Henry Os planos que roubou Onde estão? Eu não sei de nada sobre isso Eles pegaram o Henry Eles pegaram o Henry, cara Não tinha guarda nenhum Mas eles pegaram o Henry Compreendo, compreendo Acho que esse cara já não Não me faz mais falta O que é isso? Por aqui, senhorita Ah, tá As pegadas do Do Henry 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 Por que a senhora Vocês são as crianças da Clara Eles pegaram o senhor Henry Não podemos impedir Mas eu mordi um deles Agora o William Não está mais vermelha Mas eles não vão longe Uma das rodas estava prestes a cair Você pode ver os rastros deixados Estão meio tortos Meu Deus O que é isso? Ah, é a bagunça que ele deixou Caralho, ele deixou uma puta trilha aqui no chão Acho que eu nem preciso do bagulho pra ver Eita, porra O cara fez um borrachão aqui, tá ligado? Tem 1800 bolinhas E o cara fez um borrachão aqui Sério, não, que tio Ah, ali, ó O veículo deve ter saído da estrada Eles deviam estar indo rápido Ah, tá Aquele ali saiu da estrada E... Ahn... Caralho, o bagulho foi doido E eles derrubavam a mesma coisa sempre, sempre, percebeu? Relógios, sei lá que pô era aquela, lindasso, caralho. Dizesse senhor, você não é importante. Você que não vai sair daqui, viu, as ideias. Eu vi quando eles arrastaram alguém para fora da carruagem, depois que a roda caiu, eles disseram que ele bateu a cabeça. Hide-and-seek is near a game for grown-up. Help! 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 Same site, different day. Do you reckon she is? Hum, tem um atirador. Pronto. Outro de entrada. Para dar uma olhada. Ela não pegou! Vão ver o que foi este rosto. Roubado? Sim, com certeza. A garota Rook está aqui! Ah, você me viu! Encontrei! Não vale mais! Não vale mais! E eu errei! Não vale mais! Não vale mais para vocês! Agora eu vou alberçar! Não vale o que foi! A gente vai alberçar! Não vale! Não vale a pena! Eu não vou alberçar! Eu não sei Mate guardas usando barris pendurados Aí você exagera, Matthew Ele está agudando Ele está agudando Ah lá Nocauteamos ele forte demais Não seria surpresa se demorasse um pouco Espero que não tenha estragado o cérebro dele Seus filhos da mãe Só eu posso xingar ele de tarado Peraí, deixa eu pegar isso daqui Aguenta aí, você já ficou amarrado pra caralho Você aguenta um pouco mais Eles enviaram alguém pra mover os planos de arquitetura Você pegou eles? Te machucaram? Estou bem Vamos Tá mesmo, caralho Olha o cara, mano Estilo... E os planos Ah, o cara simplesmente passou Podia ter pensado nisso Desculpa, cara Não pensei em simplesmente correr Me sinto assassino Me sinto assassino agora Um fodendo assassino Mas me sinto assassino Eita porra É tiro Opa Aquela fry Opa, baixei na hora certa Será que não está nem se importando, né? Estão no telhado Cadê quem está no telhado? Beleza Buenas Buenas Que loucura, cara Beleza Beleza Peça pra senhorita Nightingale olhar isso Vou encontrar a câmara antes que o Starrick pegue o Sudário Vamos falar com o Marajá novamente Eu vou falar com o Marajá Você tem que cuidar da sua cabeça Desculpe se minha captura atrapalhou os seus planos Você estará mais seguro no trem Mesmo se encontrar a câmara Não pode voltar ao palácio de Buckingham sozinha Não estarei sozinha Te vejo no trem, Sr. Green Mudança de planos Concluído Não fez porra nenhuma o que tinha que fazer Mas tudo bem Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Vamos ver como é que está o esquema de relatório de progresso Hum É 80% Isso foi feio mesmo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Não fiz porra nenhuma Ooo Pai